Bom pessoal, esse é um novo vídeo tutorial, no caso eu vou customizar de novo uma outra peruca de Sailor Moon, a diferença é que essa é oficial, tá vendida pela COS, uma loja japonesa importada de peruca especializada em cosplay, em parceria com outra loja eles fizeram uma peruca oficial de Sailor Moon Crystal, assim, o diferencial dessa peruca é porque ela é bem cheia, bem cheia nos ponytail, coisa que você não acha em loja da China, né? O coque ele é bem cheinho, porque ele vem com uma golumada de papel dentro dele, então ele fica bem cheio mesmo. A franja é basicamente igual todas as perucas de Sailor Moon Crystal já viu, né? Assim, pra usar em evento, ela é bem prática porque ela remove os ponytail removíveis, o coque você consegue tirar também, ela é bem prática, mas não está perfeita, não está perfeita porque a franja deveria ser muito maior, muito mais armada, o coque não deveria ficar caindo, por ele ser removível, ele fica caindo, então eu vou rejeitar todas essas coisas. Bom, primeiro deixa eu falar da peruca e da qualidade dela em si, o fio é muito bom, é muito bom, muito mais fácil desembaraçar, claro, embaraça, assim como tudo, é impossível não embaraçar, mas a qualidade do fio é absurdamente melhor do que qualquer uma chinesa. O que me decepcionou nela, na verdade, essa peruca, foi aqui. Cara, qualquer loja da China tem aquela divisória do cabelo, aquele corinho, essa foi feita à mão, assim, você vê os remendos, isso é uma coisa que me decepcionou muito, assim, na peruca, ela é feita entre fios, sabe? Ela não tem a divisória, claro que não vai comprometer o resultado final em foto, tudo, mas você vê que ela não tem aquela divisória bonitinha que tem, né, nas perucas novas. Coisa que me surpreendi absurdamente porque o valor da peruca, ela deveria ser impecável, assim, e ela não veio a impecável que eu imaginava que viria. Eu tenho até uma outra peruca, dessa mesma loja, a diferença é que ela não é, digamos, premium, não é? E ela veio, assim, muito melhor, ela veio com a divisão, que é essa daqui, da Cury Melody. Olha aqui a diferença da divisão do couro, isso deveria ser uma divisão. Mas, né, não sei porquê, enfim, essa eu também tive que mexer, porque o coco é pequeno, o coco dessa também é pequeno, quem tem cabeça grande ou muito cabelo é difícil botar. Igual essa, mas eu já esperava, se eu já esperava, então pra mim não foi surpresa. E é isso, vamos desmanchar a peruca pra ver. Ela veio dentro dessa caixinha aqui. Dentro dessa caixa, você vê que é uma caixa, assim, né, bem bonita, bem realmente feita pra uma peruca premium, vocês verem o valor dela. É bem cara, sorte que a alfândega não pegou dessa vez. E, bom, essa daqui foi da época da Cury Melody, a diferença da qualidade, ela vem dentro de um pacote de plástico, assim. Vocês veem que ambas são licenciadas da Toei. Aqui, esse é o dourado. A diferença é que o prata internacional e o dourado é do Japão, né, não tem, assim, muita diferença. Essas duas são licenciadas, mas, né, pra uma peruca que deveria ser o que prometia, não, realmente não foi. Agora, o que eu mais amei nela e foi um motivo de eu ter comprado ela, na verdade, é a cor do fio. A cor do fio dela não é nem loura nem amarelo, assim, é uma cor muito bonita. É a mesma cor do cabelo da Púlip. Aqui, vou botar do lado pra vocês terem ideia. A mesma cor do cabelo da Púlip. Então, se você tem uma Púlip, eu já vi, pessoalmente, já sabe a cor da peruca. É igualzinho. Então, nesse ponto vale a pena. Até porque eu comprei essa peruca pra fazer a Princesa Serenity de Crystal. Então, realmente, a intenção vai servir. Então, agora, gente, eu desmontei já a peruca, né, eu disse que o coque era removível e tudo. Eu desmontei todo o coque, tirei o elástico, vocês podem ver o elástico aqui. Tirei todo o elástico. Cortei, e o que acontece? Esse coquezinho, ele é feito por membranas, se vocês forem ver aqui dentro, tá vendo? Ele é todo costurado em caracol. Eu tirei duas tiras desse caracol. Dá pra ver aqui, são duas tiras. E cortei, por quê? Primeiro, porque o coque tava muito grande. E Sailor Moon Crystal, o coque é pequeno. Não sei por que eles fizeram tão grande assim. Fica muito estranho na cabeça. Eu tentei tirar foto, ficou muito estranho. Então, eu vou diminuir o coque, tirando essa leva aqui. E vou aproveitar pra colocar atrás da peruca. Pra justamente não ficar parecendo com aquele cabelinho preto, que fica caindo, depois que você bota a peruca. Ele já até veio com um tufim. Esse tufim aqui, ele é da peruca original, tá? Mas, eu tô botando esse pra preencher e vou botar mais uma leva desse aqui, pra justamente ficar bem coberto de cabelos. Como eu disse, a peruca, ela realmente... A touca dela é pequena, assim. Na minha cabeça, ela fica parecendo muito cabelo preto. Então, é pra dar uma ajeitada nisso. No coque, eu comprei aquelas bolinhas de... De amassar, como é que fala? Massagem de mão, né? Smiley. Então, eu vou colocar a bolinha aqui, preencher com cola quente. Antes fechar, ele vai ficar bem menor. E vou colar na peruca final, né? Aqui, ele vai ficar bem menorzinho. Qualquer gigantesco. E ele vai ficar bem grudadinho, não vai ficar com esses cabelinhos soltos, não. Vai ficar bem grudadinho. Então, agora eu já coloquei os coques já fixos. Eles ficaram bem menores do que veio o original na peruca, né? Os cabelinhos aqui que eu já mostrei pra vocês. A franja, eu não precisei mexer tanto quanto eu achava. Só colocando uma quantidade boa de laque, ela deu um volume ótimo. Pode não parecer quando você pega, mas a franja dela é bem cheia. É bem diferente das que eu tinha, né? Da China. Que eu tive que fazer aplique de franja e tudo. Essa daqui, eu não tive uma necessidade disso, não. Ela ficou bem cheia. É só realmente você mudar e ir moldando com o laque. Que ele fica exatamente como deveria ficar. Eu botei ela meio assim, bagunçadinha mesmo. Porque a franja que se ilumina com isso é assim, ela é mais cheia ainda, mais bagunçada meio. E dei uma levantada aqui, né? Eu depois vou botar um grampinho pra segurar melhor, não ficar escorregando na hora de botar na cabeça. Mas a franja, na verdade, me deu bem menos trabalho do que eu imaginava. A franja dela é bem cheia. Também não dá pra encher muito e ficar com o cabeção, né? Então, deixa assim que tá ótimo. Bom, agora só falta eu finalizar colocando os ponytail fixos, né? Mas isso eu vou deixar um pouquinho pra mais tarde. Bom, agora eu vou prender por definitivo os ponytail na peruca, né? Pra eu fazer isso, eu tive que remover o prendedor de cabelo que veio dos ponytail. Se vocês veem que é um prendedor comum, nada demais. Agora, uma coisa que eu achei genial é que, na verdade, ele não veio costurado. Geralmente, pelo menos da China, ela vem toda costurada ou colada no prendedor. Então dificulta você tirar. Esse não, ela é toda cheia de furinhos à rede. Então, na verdade, ele é encaixado. Ele é encaixe. Então, eu não precisei cortar nada. Eu simplesmente desencaixei. Se por acaso eu quisesse colocar de novo do prendedor, eu conseguiria com maior facilidade. Então, isso é mais um ponto pra peruca. Achei genial isso, pra você não ter dificuldade caso você queira tirar o prendedor. Ou caso o prendedor quebre, você tem que substituir. Você pode fazer isso na maior facilidade, sem problema nenhum. Então, mais uma das vantagens dessa peruca, né? Então, gente, esse foi o resultado final da peruca. Vocês podem ver que a franja tá bem levantada. Vou levantar aqui de perfil, depois eu vou melhorar. É, aí é que tá. Existe uma diferença entre franja levantada e peruca grande. O que eu quero dizer com isso? No caso, antes de estilizar a peruca, eu tava me sentindo um cabeção com ela quando eu vestia ela. Agora não. Agora, a única coisa que tá arrumada é a franja. Ou seja, pelas laterais ou atrás, não vai dar a impressão que eu tô com um cabeção. Eu vou até mostrar pra vocês uma foto comparativa. Vocês devem estar vendo aí. Entre o antes e depois de estilizar a peruca. Vocês notem que uma, a franja tava totalmente caída. Porém, tava com o cabeção, porque o coque tava grande, tava estranho. Como ele era removível, ele ficava meio caindo. E na outra opção, não. Vocês veem que ele já tá fixo. Eu não coloquei a peruca fixa, exatamente como eu vou vestir em evento. Eu botei só pra tirar foto. Ou seja, os odangos, eles vão ficar um pouquinho mais pra trás da cabeça. Na hora que eu puxar a peruca pra trás. Mas nessa foto já dá pra ver uma diferença. E bom, ela ficou com o resultado que eu queria. Eu queria que ela ficasse dessa forma mesmo. E com relação a parecer cabeção, porque a franja tá armada. Não tem jeito, gente. Porque serão de crystal é assim. Se vocês pegarem a imagem de referência. Vocês vão ver que o cabelo da Ozzyg sempre foi armado. E crystal tá mais ainda. Então não tem jeito. É isso mesmo. E a peruca era pra ser assim mesmo. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Eu botei só de enfeite aqui o brinco que eu vou usar. A princesa Serenity. Não dá nem pra ver direito. Eu imaginei que a peruca fosse esconder ele todo. Mas agora eu já tenho certeza que ele vai esconder ele todo. Ele tá o brinco. A única coisa que vocês têm que tomar cuidado. É que vocês têm que ter consciência que isso é uma peruca que teoricamente já vem de fábrica. Perfeita, entre aspas. No sentido de... Ela tava direitinha em tudo. Então você tem que tomar cuidado na hora de desfazer as coliteias. De costurar. Prender muito bem no coloque. Porque se a peruca começar a cair você não vai ter como recuperar ela. Eu coloquei... Eu colei as pontinhas com cola quente pra justamente não soltar. Passar. Costurei muito pra ter certeza que não vai soltar na hora de encaixar a cabeça. Porque ele puxa, puxa. Então... E a rede já é pequena. Então, assim... Vocês têm que ter o máximo de cuidado na hora de desfazer uma peruca. Mas fora isso, eu acho que é válido você mexer, independente de ser uma peruca oficial ou não. Porque isso não quer dizer nada. Vocês viram essa peruca que ela, mesmo oficial, ela não vê estilizada. Isso pra mim é um erro absurdo. Porém, né? Assim, eles quiseram investir na praticidade dela. Realmente ela é bem prática, como ela vê. Mas... Não me atendeu. Então eu resolvi modificar tudo. Bom, então é isso, gente. Esse é mais um outro tutorial de cosplay. Eu não sei quando eu vou fazer mais tutorial de cosplay. Porque eu, ultimamente, esse ano, não estou investindo muito nisso. Mas o que eu vou fazendo, eu vou postando aqui juntamente com alguns brinquedos ou reviews. É isso aí. Valeu, pessoal.